E aí pessoal, esse foi o aspersozinho que nós ensinamos a fazer, tá? Isso aqui é um asperso que a gente já fez nas vezes anteriores e nós estamos mostrando aqui que é possível fazer também com o arame dobrado, ao invés de fazer ele com o arame mais grosso, porque o arame mais grosso, ele é bem mais caro e esse daqui você consegue comprar ele num preço bom e você consegue fazer várias aspersoas desse aqui para que ele possa te atender aí no campo, enfim, tá bom gente? Um grande abraço para você, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não deixe de nos seguir nas outras redes, tá bom? É o mesmo... Reaproveitamento de parafuso e também das porcas, o material daqui. E aí E aí Vamos lá. 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 Olha só. Dois bico de torneira. Esse bico de torneira. Ele é um pouco. É um pouquinho diferente. Vamos lá. 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 Tá vendo? E é isso aí Inclina um pouco pra cima E esse aqui por sua vez E fica pronto O aspeçou A gente vai pegar E colocar ele ali Pra fazer um teste Beleza? E tá pronto Aqui na frente Você pega um alicate E aperta A ponta dele Pra ficar fechadinho Pra dar pressão Porque se não der pressão A água passa direto E ele não gira Certo? Ó Mais ou menos isso aí Aí aqui Na hora da gente Colocar ele ali O que a gente faz? A gente ajusta Pra ele poder Fazer o funcionamento Correto Beleza? E é isso aí Tá? Dois bicos de torneira Três adaptadores Um T Três pedaços de cano E Três pedaços De cobre De três oitavos Beleza? E é isso aí Gente Aí Acaba de ajustar Né? Pra ele poder Ficar bem Inclinadinho E A gente vai lá E coloca ele no lugar Pra ele poder Aí pessoal As pessoas Do jeito que a gente fez Tá? Eu vou Encaixar ele aqui Essa base aqui Eu tenho lá no canal Viu? É só vocês olharem Ó Beleza Feito Agora nós vamos Olha lá gente As pessoas Que a gente colocou No lugar Vou abrir a água Tá vindo aqui Quase Tá vendo? Tá vendo como é Que ele fica Bom? Maravilha Bem simples De fazer E olha só Eficiente Ali as pontas dele Depois é só a gente Ajustar Que fica tudo No No grau Tudo certinho Se quiser que ele Espalhe mais É só você apertar Um pouco mais Com alicate A saída de água Mas pra mim Tá de bom tamanho Do jeito que tá Ficou excelente E é isso aí galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Olá pessoal Tudo bem com vocês Espero que sim Tô aqui hoje Pra explicar um pouco A respeito Dessa peça aqui Tá Isso aqui gente É um dispositivo Giratório Pra as pessoas Ó Aqui dentro Tá vendo Tem um rolamento Isso aqui ó É uma bucha De redução De 50 pra 40 Aqui Tá vendo Esse pedaço aqui ó Isso aqui é um pedaço De tubo Com uma bolsa Aqui Tem uma redução Tá De 40 Pra 32 Aqui dentro Tem uma luva de 40 E uma redução De 40 De 40 Tá Esse rolamento Que tem aqui dentro É o rolamento 60 04 Tá Aí eu queria mostrar Pra vocês A diferença De um fabricante De um fabricante pro outro O rolamento 60 04 Tá Dá pra você perceber Aí olhando A diferença Desse aqui Que é 60 04 Pra esse aqui ó Que é 60 04 Tá Ambos 60 04 Tá vendo Ele tem Ele tem Ele tem A mesma espessura Interna Que é 20 milímetros Aqui ó A espessura interna dele Agora A espessura dele externa De um fabricante pro outro Gente Tem diferença Então o que que é natural Você fazer pra montar Essa peça aqui Tá Você vai montar Um dispositivo desse Você vai comprar O rolamento Aí você Leva A conexão Pra você fazer o teste Aí Pra você não comprar O rolamento 60 04 E ele não casar aqui ó Dentro da bucha Dentro da bucha De redução De 50 Pra 40 Tá Porque o que acontece Esse 60 04 Tá vendo É diferente Desse 60 04 Esse 60 04 Ele não encaixa aqui Esse aqui Se você Aquecer A luva De 40 milímetros Ele encaixa aqui Tá vendo É só você aquecer Um pouco aqui Ele encaixa aqui Aí Essa luva Com esse rolamento Vai substituir Essa bucha De redução Porque aí você vai poder Usar tudo 40 Certo Agora por que Que nós usamos Tudo 40 aqui Porque essa parte Interna aqui ó Tem um selo Mecânico Pra poder fazer Essa vedação Aqui embaixo E não permitir Que quando a água Passe pelo tubo Ela vai impregnar Toda essa área Aqui ó Isso aqui tudo Tá Aí Há O selo Aí o selo Mecânico Ele não vai permitir Que a água Contamine O meu Rolamento Se passar água No rolamento Lógico Isso aqui é uma parte Metálica Ele vai enferrujar Certo Então A dica é Vai montar Jóia Quando você for Comprar o rolamento Leva uma luvinha Antes Que aí você faz o teste Opa Se aquecer um pouquinho Vai dar certo Beleza Ah não Eu vou comprar Leva Ou A de 40 Ou A bucha de redução De 50 pra 40 Porque aí você Faz o teste Tá Funcionou Beleza Aí você vai conseguir Montar Esse vídeo Dessa peça aqui Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Tá Porque esse vídeo Aqui Nós produzimos Pro canal Vovó Cidade Então Tá lá no canal Vovó Cidade O vídeo Explicando Passo a passo De como fabricar Essa peça aqui E eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Aqui Ok Pra que você Possa Montar Essa peça E ela te atender Aí No campo No seu Na sua horta De fundo De quintal Enfim No seu jardim A minha preta Tá ajudando Aqui No jardim No seu pomar Enfim Há uma Versatilidade Aqui De aplicação Pra essa peça Ok Porque Sem isso aqui Você pode montar O seu aspessor E ele não vai girar Ele vai ficar fixo Agora com essa peça Aqui não Ó Ela gira Beleza Então gente Ó A dica de hoje Vai comprar O rolamento Leva a luva Faz o teste Vai encaixar Beleza Aí você pode comprar Ah Eu comprei o rolamento Beleza Não tem problema Aí você vai ajustar Sua conexão De acordo Com o rolamento Tá Porque Se você usar A bucha de redução De 50 Pra E604 Ela vai ficar folgada Vai ficar balançando Aqui Entendeu Então Eu queria pedir Que você Deixasse o seu like Nesse vídeo Deixasse aí Seu comentário Que compartilhasse O conteúdo Que a gente tem colocado Aqui à disposição A gente sempre tem Entregado Aquilo que a gente tem Falado no vídeo Tá bom Grande abraço E ó Vai vir dica nova Por aí Se prepara Um grande abraço A todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau pessoal Olá pessoal Tudo bem com vocês? Espero que sim Gente Hoje eu estou aqui Para apresentar Para vocês Esse aspersor Tá Que é um aspersor Simples É um aspersor Fácil Um aspersor Barato Tá O nome do canal Não era para ser Dicas do Mato O nome do canal Tinha que ser Rei do aspersor Porque o que nós temos De aspersor Aqui No nosso canal Né Temos bastante E se Deus quiser Nós vamos desenvolver Outros e outros E vamos estar Trazendo aqui Também para vocês Tá Se a gente não Colocar aqui No Dicas do Marlos Mas nós vamos Colocar No Vovó Cidade No canal Vovó Cidade E a gente vai estar Sempre aí Colocando Um aspersor Novo Uma dica Nova Para vocês Tá bom Gente Então Sem mais Delonga Nós vamos Apresentar agora Como Nós vamos Fazer isso aqui Fica aí Com as peças Né Que nós vamos Precisar E também Com a montagem Tá bom Vamos lá Gente Para fazer Esse aspersor Você vai precisar De três adaptadores De meia Para vinte Três desse aqui Você vai precisar De três bicos De torneira Olha só O modelo Do bico de torneira Você vai precisar De vinte milímetros Tá Um pedaço De tubo De vinte milímetros Com Cinco centímetros Dois pedaços De haste De alumínio Tá vendo Tubo de alumínio É Aquele tubinho De antena Tá Aquele tubo De antena De alumínio Tá vendo Eu já fiz A curva nele Aqui A curvatura Nele Ó Dois Cada um Desse daqui Tem quinze centímetros Tá Você vai precisar De dois Então já fiz A curvatura E também Já amassei A ponta dele Tá vendo Como é que está Então você vai precisar De dois Desse Você vai precisar Também De um pedaço De mangueira De três centímetros Mangueira De meia polegada A mangueira De meia polegada Ela vai Encaixar Ela vai encaixar Aqui Nesse Nesse bico De torneira Pra poder Dar Ó Pra poder Encaixar Nesse pedaço De tubo Aqui Ok Ó Então é isso O que que a gente Vai precisar Fazer Esse bico De torneira Você vai contar Aqui ó Ó Tem Uma Duas Na terceira Marca Você vai cortar Ele Tá Na terceira Marca Você corta Tá Dois Desse Você vai fazer Isso Por que Porque ele vai Ficar assim Ó Tá vendo A distância Aqui Porque se você Não fizer Esse corte O que que vai Acontecer Esse tubo Ele não Encaixa No bico De torneira Do jeito Que ele tá Aqui ó Ele não Encaixa Aqui Então O que que é Preciso Fazer Você tira Aqui Três Pedaços Tá Tira Três Pedaços Porque quando você Tirar os três Pedaços Aí você vai Conseguir encaixar O alumínio No bico De torneira Tá certo Outra coisa Que eu esqueci De falar É isso Aqui ó Tá vendo O meu Adaptador Os dois Eles já estão Com um pedaço De cano Tá vendo Esse pedacinho De cano Aqui ó Ele tem Três Centímetros Tá Tá encaixado Aqui já Nos dois Então você vai Usar dois Pedaços De três Centímetros Ok Vai pegar E vai encaixar Um desse lado E Olha só Como é que fica Justinho E o outro Do lado De cá Certo E Ficou justinho Também Tá vendo Eu já tenho A minha haste Aqui preparada Tá Então Eu vou encaixar Uma desse lado Observando Sempre isso aqui Ó Tá vendo Ó E a outra Do lado De cá No sentido Oposto Certo Eles não Ficam virados Pro mesmo Lado Então Se você colocar Nessa posição Você vai perceber Que ó Tá vendo Um tá pra cá E o outro Tá Pra cá Porque Quando esse daqui Fizer força Ele vai Soprar assim Aí Esse Esse é as pessoas Quando ele sopra Assim ele gira Nessa posição Aí Esse daqui Você observa Que ele vai estar Soprando também Tá vendo Ó Ele vai ficar Sempre na mesma posição Tá vendo Ó E aqui Gente O bico de torneira O meu já está Encaixado Tá Esse aqui Gente Esse bico de torneira Eu tenho No canal Um vídeo Ensinando a fazer Esse dispositivo Que gira Com o bico de torneira Então Pro vídeo Não ficar muito longo O que que eu vou fazer Eu vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link Ensinando a fazer Tá bom Então Esse aqui Já está pronto Esse tubo aqui Com 5 centímetros Já está encaixado E A gente vem E faz isso aqui Ó Ó Pronto Tá pronto O nosso Aspersor Ó Tá vendo E ele fica muito leve Porque Essas hastes aqui Tá Elas são hastes de alumínio Então O peso é mínimo Tá A única coisa aqui Que vai ter um pouquinho De peso São só as conexões Mas elas também São leves Então Isso aqui vai funcionar Vai ficar Ótimo Aí no Na sua Horta Ou Na sua Fazenda Ou No seu Sítio Tá bom Gente Olha Coisa boa Um aspersor Feito com Bico de torneira E Hastes De alumínio Ok Gente Esse foi o vídeo De hoje Você fica aí Com as imagens Dessas pessoas Aqui Em funcionamento Tá bom Um grande abraço A todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Grande abraço Tchau Olá pessoal Tudo bem Com vocês Espero que sim Gente Eu tô aqui Pra Fazer um aspersor Beleza Que nos pediram Pra fazer Tá É Eu acho Que todos sabem Que nós temos aqui Diversos É Modelos De aspersores No canal E Uns mais sofisticados Outros menos Sofisticados Porém Temos vários Modelos E desenvolvemos Também aqui No nosso canal Aqueles dispositivos Giratórios Tá E Vocês podem Pesquisar aí No canal Verificar As nossas Playlists E tal Que vocês vão ver Tem vários Aí no canal Pra que vocês Possam Utilizar E também Possam Estar Mostrando Pra outras Pessoas Pra que mais Pessoas Tenham A possibilidade De baratear Os seus custos Pra irrigação Hoje eu quero Utilizar Gente Olha só Esse Adaptador Tá vendo Adaptador Ó É meia E aqui É 20 E esse Bico De torneira Tá vendo E esse Pedaço De arame É com Que nós Vamos Fazer Essas Pessoas Beleza Olha só Simples Assim Ó A gente Enroscou Aqui Tá E eu esqueci O mais importante Que é Um parafuso francês De cabeça Abaulada Veja aqui A cabeça Abaulada Dele Ó Ela é Totalmente Lisa Tá Não tem Nada Escrito Aqui Ok Então Esse pedaço De arame Ele tem 30 cm Você vai Pegar Aqui Ó Virou Aqui Tá vendo Vem com Alicate Ó De jeito Que fique Bem firme Aí você Corte O excesso Do arame Pra você Ter condição Depois De fazer Isso Aqui Ó Ó A distância Tá vendo Olha só Aí você Vem cá Em cima Deixa uns Tem uns 4 cm Aqui Aí você Vira Novamente Certo E faz Isso Aqui Ó Vai ficar Assim Ó Cortou Excesso Excesso Esse arame Aqui Gente É 12 Tá É mais grosso Pra você Poder fazer Esse Essa dobra Aqui Ele ficar Firme Em cima Tá bom Aí depois Que você Cortou Aqui O excesso E Virou Direitinho Vem Vem com Parafuso Ele ficou Bem Bem distante Ó Tá Aí você pode Ir Ir Ajustando Ajustando Depois Coloca Aí você Aqui Vai fazer Os ajustes Finais Pra Ficar Assim Tá Aí Aqui em cima Você acaba De apertar Ó Gente Ó Aí Apertou E tal Olha a distância Que fica Do Do Parafuso Aqui ó A distância Do parafuso Pro A cabeça Do parafuso Pra saída Tá É Aqui você Não precisa Utilizar Nenhum tipo De broca Porque o Bico de torneira Ele já Vem furado Não precisa Usar Nada Para adaptar Porque o tubo Ele vai Encaixar Direto Aqui ó Você vai Lá No tubo E Encaixa Pronto Tá Feito As pessoas Tá E é Desse jeito Aqui Certo Gente Olha só E ele Fica Muito Bom Tá Depois Você fica Com as imagens Dele Em funcionamento Pra você Ver Como é Que ele Funciona Bacani Bacani Tchau e esse foi o vídeo de hoje gente se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve deixa aí o seu like tá bom deixa aí o seu comentário e compartilha nas suas redes sociais um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser e aí pessoal tudo bem com vocês esperamos que sim hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês esse aspersor tá é ele pode ser utilizado tanto no campo para irrigação de pasto não é de roças de plantações como também pode ser usado na cidade para você irrigar molhar a grama pode ser usado também na sua horta no fundo quintal porque ele tem um alcance muito bom e o funcionamento maravilhoso e um detalhe é que ele não precisa de tanta pressão de água para funcionar para dar o seu rendimento às vezes as pessoas podem ficar preocupadas que há eu preciso colocar uma bomba eu preciso de muita elevação essa pessoa ele não precisa de tanta elevação tanto peso de água para o seu funcionamento e ele é bem simples o que a gente vai precisar de material para montagem um parafuso francês de cabeça baulada ele pode ser de um quarto ou de três oitavos está vendo a cabeça baulada ele não tem nada inscrito nele exatamente pra facilitar o funcionamento o parafuso com duas porcas um tampão de meia polegada mas há um detalhe aqui gente eu estou usando a conexão de meia polegada e um tampão de meia mas nada impede que você utilize com bitolas maiores não tem problema nenhum desde que você também aumente o tamanho do parafuso na saída que uma louva lr de 20 para meia aqui ele é meia aqui é 20 10 centímetros de tubo de 20 milímetros uma abraçadeira copo de meia polegada 30 centímetros de arame galvanizado nesse caso aqui estou usando arame 12 ele é mais grosso mas você pode usar o 14 também não tem problema nenhum ferramenta o que a gente vai precisar vamos precisar de uma furadeira ou parafusadeira um alicate chave de fenda e uma broca de um quarto ok vamos então montagem montar a broca de uma furadeira você vem com um alicate segura vem no centro do tampão e faz o furo você tira o excesso e a luva lr você faz o interessante saber ele não vai até o final tá mas isso aqui é normal no meu caso aqui eu não estou utilizando fita vedabosca se você quiser usar em casa não tem problema mas no meu caso aqui eu não estou utilizando e encaixa no tubo de 10 centímetros parte dele está pronto a gente vem aqui e faz isso aqui e agora beleza agora nós vamos pegar o arame e fazer um trabalho com o arame beleza que na verdade é isso aqui a gente tira as porcas do parafuso e faz isso aqui ó e fazemos isso aqui ó vai ser bem segura com o alicate é um pouco duro o arame para você trabalhar você vai ter um pouco de dificuldade é interessante se você tivesse um torno na sua casa para você poder segurar essa peça dá para fazer na mão porém olha só gente como ele ficou dá para focar aqui filha dá beleza tá vendo ele ficou direitinho aí você vem com o alicate aqui ó e procura segurar mais ou menos mais ou menos aqui assim tá vendo e força e não dá muita pele aí você força e aí a gente dá uma acertada aqui dá uma acertada aqui só para poder ficar mais ou menos reto ficou assim ó tá vendo a gente vem aqui ó com um alicate a gente vem aqui ó com um alicate nessa posição aqui ó certinho e faz isso aqui ó tá vendo do outro lado a mesma coisa ó e a gente faz isso aqui ó agora a gente vai fazer o que botar o parafuso põe o parafuso na primeira porca e desce até mais ou menos a metade e vem com a outra agora aqui por cima beleza aí a gente faz os ajustes para poder para o arame ficar certinho na hora que você for fazer esse aqui encaixa aqui ó Eu posso ficar, vou medir aqui, ele fica encostado aqui em cima e eu vou fazer mais ou menos, tá vendo, a altura que está aqui e essa altura aqui, tá vendo, aqui tem mais ou menos dois centímetros, então eu posso vir e cortar exatamente aqui. Ó, tá vendo, corto aqui, corto aqui e faço a dobra pra dentro, assim ó, gente, agora vamos fazer a dobra pra do outro lado, sempre pra dentro, tá, é aqui ó, você segura aqui, e pra dentro, beleza? Feito isso, a gente vem aqui ó, encaixou de um lado, encaixou do outro, aí você puxou aqui, segurou, aperto, aperto do outro lado, aperto aqui ó, pra ficar na direção do furo, e travou o parafuso, beleza? Ele ficou assim, tá vendo, ó, idêntico a esse aqui, beleza? Tá certo? Agora você fica aí com as imagens dele funcionando, tá? molhando no, lá na roça, se você não é inscrito no canal, se inscreve, nós estamos iniciando o nosso trabalho, e deixa o seu like, se você quiser também, pode compartilhar nas suas redes sociais, vai estar ajudando o nosso crescimento, e deixa o seu comentário, se você tiver alguma sugestão, algum vídeo que você queira que a gente faça, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo, e também vai estar atendendo aí as solicitações, tá, bom? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Deus abençoe a todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vou trazer pra vocês hoje, umas pessoas. Eu vou fazer com isso aqui, ó, tá vendo? Ó, um T de 3 oitavos, esse pedaço, vou tirar um pedaço aqui, ó, com 30 centímetros desse tubo, e vou usar essa peça aqui, ó, que é uma porca de 3 oitavos, que é pra refrigeração, e um adaptador, aquele de meia, pra 3 oitavos, beleza? E vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento dele, tá bom? Vem comigo, vamos lá, vamos fazer aqui, e você vai acompanhando junto comigo aí, vamos fazer o corte, acertar aqui, ó. Só lembrando, gente, que esse aqui, esse modelo, a gente vai precisar fazer uma solda, aí tem dois tipos de solda que você pode fazer, uma solda é o estanho, e tem a outra solda que é com esse, essa varetinha, tá? Aí eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, e vou testar ali também, né, pra ver se funciona. Porque as ideias vão surgindo, e a gente vai colocando em prática, fazendo o teste e postando aqui pra vocês, certo? O intuito aqui, o interesse todo, é baratear os custos pra aquisição desse tipo de equipamento, pra irrigação. Vou fazer um de 3 oitavos agora. Beleza? Ó, fiz o corte, ó. Tá vendo? E agora aqui, gente, ó, na verdade eu não vou nem medir, eu vou medir depois, que eu vou cortar aqui, ó, que aí ele vai ficar com uma haste bem longa, e eu vou poder jogar mais longe, porque tem as pessoas que é pra jogar mais perto, e tem as pessoas que é pra jogar mais longe, certo? Então, eu faço ele pra jogar perto, e também faço pra jogar mais longe, tá? A gente corta aqui, ó. Só lembrando, pessoal, que essas as pessoas que a gente tem desenvolvido aqui, tem feito, a gente disponibilizou aí um celular pro canal, e se você tiver interesse em comprar, em prestigiar aí o nosso canal, é só você ver o número aí do WhatsApp, tá bom? E entrar em contato com a gente. A gente passa aí os modelos e passa os valores, ou se você também quiser, você pode comprar pela plataforma, que é uma plataforma de venda aí, que a gente utiliza, que você faz a compra, e já faz a compra com o frete. que ela faz a compra com o frete. E aí não E aí e aí Beleza, os dois tem o mesmo tamanho, tá vendo, aí vou cortar mais um pedaço, que um vem de um lado, outro vem do outro, aí tem um pedaço aqui embaixo, ó, ele vai ficar assim, beleza, vou cortar ele aqui, mais ou menos uns 5 centímetros, tá, que é onde a gente vai fazer o flange, pra ele poder encaixar na tubulação ali, no dispositivo giratório que a gente tem ali no, no nosso, na nossa porta, tá bom. Um pedaço desse, ó, tá vendo, um pedaço aqui, outro do lado de cá, outro do lado de cá, beleza, aí a gente acerta ele, deixa ele bonitinho, certinho, ele vai ficar assim, ó, tá vendo. Ah, Marlos, isso vai girar? O que é que define o giro? O que é que define o giro do duas pessoas? É exatamente o trabalho que a gente vai fazer aqui, ó, com a inclinação dele, pra ele poder girar, beleza? Vamos fazer a solda, então? O que a gente vai precisar pra fazer a nossa solda? Vamos precisar dessa pasta, que é o reagente, aqui. Aí eu vou passar o reagente, que é isso aqui, ó, encaixa aqui, ó. Certo? Outro aqui. E já vamos passar logo nesse aqui também, porque a gente faz uma coisa só. Por causa da proximidade, né, é muito próximo, aí a gente faz uma solda só, beleza? Eu vou fazer a solda aqui e já volto com ele soldado, tá bom? Pessoal, olha só, com o soldado, tá bom? Agora eu vou esfriar, tá? Fazer o flange aqui na ponta e fazer o teste lá, tá? Fazer a dobra aqui direitinho e a gente faz o teste lá pra ver como ficou, beleza? Gente, eu vou colocar o flangeador pra fazer aqui o flange, tá? Vou mostrar pra vocês já já aqui como é que vai ficar, só pra vocês terem uma noção, beleza? Vai ficar umas pessoas bacanas, viu? porque eu desenvolvi um novo dispositivo giratório com um tubo de meia polegada, já até botei no canal aí, e ele com um tubo de uma polegada, com uma luva de uma polegada, vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, sempre aquela distância que eu falei com vocês, sempre os quatro milimetrozinhos aqui e tal, pra você poder ter um flange bacana, tá? Aí você pega a outra peça e, pra fazer o flange, bacana? Vou andar um pouquinho pra trás pra não ficar cortando aqui, ó, aí, aí você, ó, tá vendo? faz o, aperta até você perceber que não vai mais, ó, tá indo, ó, parou, eu não forço, porque eu já deixo ele num comprimento, de jeito que dê pra, ó, o flange fica bacana, ó, show, maravilha, e é de 3 oitavos, esse aqui eu tô fazendo um reaproveitamento, tá? lá no, eu tirei de uma tubulação existente, só que, quando é flange, gente, foi por conta disso que eu tirei, quando é flange, você não põe vedo à rosca, não precisa, aí, ó, a situação é essa aqui, pronto, tá pronto, vou aspersou, simples assim, aí, tá pronto, tá? aí a gente vai fazer o que? ó, vou dar uma dica pra vocês, conta aqui, ó, tá vendo? quatro dedos, aí você pega aqui, e faz isso, ó, tá vendo? aí ele ficou desse jeito aqui, ó, aí você faz o mesmo do lado de cá, ó, e, ó, aí ele fica assim, tá vendo? aí você pega depois, tá vendo ele aqui? aí você faz isso aqui, ó, pra cima, ó, ó, do lado de cá, a mesma coisa, pra cima também, tá vendo? Olha só, ajustadinha, e, aí ficou, desse jeito, aí ele ficou assim, ó, ó, e aqui, aqui, ó, pra cima, e aqui, ó, também pra cima, certo? aí nós vamos agora fazer, ó, dar aqui, ó, apertar isso aqui, aí sempre encosta ele aqui, ó, na frente do alicate, e faz isso, ó, tá vendo como é que fica? Ó, ó, como ficou, mesma coisa aqui, ó, a gente encosta ele aqui, e, ó, e depois você, acaba de ajeitar ele aqui, certo? aí você vai ajustando também, ó, ó, você pode fechar todo, e depois você abre ele aqui, tá vendo? É uma coisa aqui, ó, pra ele poder dar o, fazer aquele giro dele, beleza? E é isso aí, ficou pronto, ó, o nosso aspersor, feito totalmente com tubo de cobre, tá? Ó, tá vendo? Ó, aqui ficou um pouquinho torto, eu gosto dele bem, bem ajustadinho, e aí ficou bom, show, já dá pra gente testar, ó, 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 Obrigado. 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 Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse é as pessoas, está vendo, feito totalmente com um tubo de cobre, tá, e solda. Ele é de 3 oitavo, com a porca e o adaptador. Esse dispositivo giratório, eu já mostrei ele no canal. Inclusive tem um vídeo aí, o vídeo mais recente, é com esse aqui. E esse aqui, nós vamos estar comercializando junto com as pessoas. Porque esse aqui, a gente já percebeu, já viu, que o atrito aqui é quase zero com as alterações que nós fizemos aqui na junção, na união dessas conexões. Tá bom, gente? Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe o seu comentário, o seu like, se você quiser que o YouTube continue te notificando aí a respeito dos nossos vídeos. Tá bom? Olha, um grande abraço. Não se esquece também de visitar o nosso canal Vovó Cidade, viu? Porque nós temos outro canal lá, Vovó Cidade, onde nós temos também alguns aspessores. E mostramos aqui o nosso dia a dia aqui na roça. Tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.